Bom dia, o Fatomaringá.com hoje em companhia do superintendente Ricardo Maia de apoio aos municípios através do governo do Paraná. Esse cargo foi reconfirmado porque o ano passado você já esteve exercendo esse trabalho. A novidade esse ano é que você está junto do Mapaça, que é a Secretaria de Cidades, com o secretário Eduardo Pimentel. Quais são as novidades para 2023 dessa pasta, Ricardo? Olha, a importância nossa maior será consolidar as metropolitanas do Estado do Paraná. Logicamente, a Secretaria de Cidades, conduzida pelo jovem Eduardo Pimentel, com todo o apoio do governador Ratinho Júnior, tem um papel em todos os municípios do Estado do Paraná. Mas a preocupação do governador hoje é consolidar as metropolitanas, no caso Londrina, Maringá e Cascavel na primeira etapa. Então, um trabalho nosso muito forte, com muita força, para que possamos fazer uma união maior dos municípios. A cidade e polo, todos os municípios em volta, consolidando a metropolitana. Nós temos uma preocupação muito grande, uma tarefa maior ainda, que é a questão do transporte coletivo metropolitano. Essa é a bandeira número um do nosso trabalho nesse ano de 2023. Ainda não existe nenhum subsídio para o transporte coletivo, como existe em Curitiba, que é um grande exemplo a ser seguido. Existe essa possibilidade de existir esse subsídio, através do governo do Estado, para o transporte coletivo, nas cidades como Maringá, Londrina e Cascavel? Sim, nós estamos trabalhando, primeiramente, para conseguir o subsídio do governo federal para todo o Estado do Paraná. Governo federal, subsídio do transporte coletivo, que sem dúvida alguma, mais dia, menos dia, nós vamos conseguir esse subsídio primeiro do governo federal, para que venha para a metropolitana de Curitiba. E na implantação de Londrina, Maringá e Cascavel, nós teremos condições de ter o subsídio, tanto do governo federal, como do governo do Estado. Por quê? Porque o transporte coletivo não é questão de apoiar ou não as empresas de transporte coletivo. O transporte coletivo, a magnitude é tão forte, que aquele que não tem condição, aquele que precisa de transporte coletivo, o deslocamento intermunicipal, isso tudo vai ter que ter subsídio, mais dia, menos dia. Agora, essa bandeira nossa hoje é conseguir primeiro o do governo federal. Em seguida, nós vamos concretizar com o apoio do governo do Estado, sem dúvida alguma. Até, portanto, o governador está aí criando as metropolitanas verdadeiramente, que no papel existe faz tempo, mas não funciona nada. Agora, com o governo Ratinho Júnior e a Secretaria de Cidades, nós estaremos lá e vamos trabalhar para concretizar verdadeiramente as metropolitanas. Uma das criticidades da região metropolitana de Maringá é justamente os deslocamentos. Nós sabemos, por exemplo, que quem está em Sarandi, mas, sobretudo, quem está em Paissandu e outras, até mesmo nos patrimônios, tem bastante dificuldade de chegar à cidade para trabalhar, porque o transporte, às vezes, acaba sendo demorado, acaba encontrando obstáculos, a pessoa para chegar no serviço pode levar até duas horas. Existe alguma coisa, algum projeto que contempla, por exemplo, não sei, um metrô de superfície, algo que vá facilitar a vida do trabalhador? Olha, na primeira etapa nossa, no primeiro projeto nosso, é a metropolitana de Maringá ser espelhado na de Curitiba. A de Curitiba foi a primeira região metropolitana do país na década de 70. Ela é um exemplo de transporte coletivo integrado para todo o nosso país. Então, nós vamos espelhar na de Curitiba. Lá em Curitiba, para vocês terem uma ideia, tem muitos usuários do transporte que andam cento e poucos quilômetros com a mesma passagem. É o que nós temos que fazer aqui. Toda a metropolitana de Maringá, uma só passagem, uma integração total com mais ônibus, mais condições, mais linhas, mais horário. Nós temos cidade como Paissandu, que o primeiro ônibus coletivo para Maringá, que é a cidade de Polo, começa às seis horas da manhã. Quantas pessoas entram no trabalho antes das seis, precisam de transporte coletivo. Então, nós estamos fazendo todo esse estudo, todo esse estudo junto com o governo do Estado. Vamos implantar espelhado na metropolitana de Curitiba. Esse é o nosso objetivo maior. E existem outros problemas, a ligação Maringá-Sarandi, viadutos. Tem projeto do governo para isso também, para o ano de 2023? Sem dúvida alguma. O governador já definiu. O viaduto do Catuaí, que é um sonho de todos nós, vai iniciar a obra nesse ano de 2023. Já está pronto o projeto, já está aprovado. Agora é licitação, é empresa vencedora, cumprindo toda a legislação, logicamente. Em seguida, o início da obra em 2023. E temos mais duas pontes que vai ligar. Maringá-Sarandi. Uma na banda do conjunto Requião-Guaia-Pó, ligando aquela parte de Sarandi do Alvamar. A outra, que é a ponte Mário Ferraz, que é ligando um contorno sul, juntamente com Sarandi também, na banda do Jardim Esperança. Essas duas pontes vão desafogar muito a Avenida Colombo. E um outro projeto nosso que nós estamos implantando, que também diz respeito à metropolitana, é a questão do viaduto que existe hoje, do contorno norte, chegando em Sarandi. O congestionamento ali, nós estamos trabalhando para fazer embaixo dele duas alças. Essas duas alças, o trânsito seria desafogado, praticamente dobrava o acesso. Essas duas alças. Já está sendo feito o estudo pelo governo do estado, pelo DR, DENIT também, porque nós temos um trocamento de duas rodovias ali, três. Então, a gente precisa do âmbito estadual, do âmbito federal. Mas é o que nós temos que trabalhar. E vamos trabalhar muito, mas muito mesmo. O grande objetivo nosso, 2023, é concretizar essas questões metropolitanas. Porque Maringá ficou sempre só muito Maringá, cada cidade por si só. E agora não, agora nós temos que trabalhar objetivamente metropolitano. Certo, tem o trabalho junto com a MUSEP também, que são os municípios que estão na região metropolitana. Tem a questão dos resíduos dos lixos, que é uma preocupação das cidades menores. Tem um projeto do governo para essa questão? Sim, nós estamos com... Esse processo metropolitano vai entrar tudo, né? A coleta, a questão de saneamento, a questão do meio ambiente, a questão de desenvolvimento. Uma questão muito importante também, metropolitana, a questão de saúde e educação. A saúde hoje, nós vamos dar um exemplo, a questão primária. Primário hoje, Maringá é Maringá. Sarandi, Sarandi, Paissandu, Paissandu. A questão metropolitana vindo, nós teremos uma condição da saúde metropolitana. Nossos irmãos de Sarandi, de Paissandu e os municípios em volta terão a mesma condição do pessoal de Maringá. Nossos irmãos de Maringá. Então o que nós vamos fazer? Esse trabalho metropolitano engloba tudo. É de uma magnitude que o pessoal não imagina como é. Quem tem parente na capital do estado de Curitiba pergunta como funciona o metropolitano de Curitiba. Esse é o projeto que o governador Ratinho Júnior e o secretário Eduardo Pimentel nos determinou que vamos levar ele para todas as cidades-polos do estado do Paraná. Eu ouvi você na mídia essa semana, na cidade, falando que Maringá pode esperar para o dia 10 de maio uma grande surpresa com a visita do governador. O que vocês vão trazer de novidade para a cidade e o que Maringá vai ganhar de presente nesse 10 de maio? Então, o governador tem um compromisso com Maringá e ele vai anunciar, nós vamos deixar para ele anunciar coisas boas para a cidade de Maringá. Não é coisas de papel para depois, para analisar, não. É coisas concretas que o governador já vem para Maringá com autorização já para que nós possamos resgatar esses projetos importantes, que não é de Maringá, esse projeto importante regional e do estado do Paraná. Nada mais justo do que essa parceria boa entre o prefeito Ulisses Maia, entre a administração de Maringá, entre o governo do estado, o governo Ratinho Júnior e também vamos procurar também apoio do governo federal, que o governo federal está lançando um pacote de obras e medidas para as metropolitanas do país. Vamos trazer nossa parte para Maringá também, que Maringá, sem dúvida alguma, hoje é uma cidade polo, uma cidade que abrange mais de 100 municípios macro-regional da região noroeste e cresceu e está crescendo muito. Então nós necessitamos dessas obras e desses benefícios. Vamos dar um exemplo também, nós temos a Avenida Morangueira. A Morangueira, a continuidade dela, a duplicação está em Guaraçu, a obra está lá, está caminhando, está indo. Nós vamos ter que ter ligações entre o início da duplicação da Morangueira com a questão da duplicação para em Guaraçu. O que ali? Viadutos, trincheiras, contorno, retornos. Nós temos um parque industrial grande ali, nós temos a empresa G10, que é uma das maiores empresas de logística hoje no nosso país. Então toda essa infraestrutura é uma parceria entre o governo do estado, entre a prefeitura de Maringá e também vamos trazer também o governo federal. Importante dizer o seguinte, que essas obras grandes de infraestrutura, elas demoram muito, não é da noite por dia, porque isso aí engloba muitas esferas. É estadual, é federal, é municipal, outros municípios também. É rodovia, você pega uma parte é do DR, que é do estado, outra parte é do DENID, que é do governo federal. Então o meio ambiente também, vamos dar um exemplo, Maringá e Guaraçu ficou parado quase um ano a obra por questão do meio ambiente resolvido agora. Então isso tudo leva muito tempo, mas nós estamos trabalhando e vamos trabalhar para ter certeza absoluta. O compromisso nosso é um compromisso do bem-estar da nossa gente, da nossa população. Resumindo, Ricardo, a sua secretaria, a Secretaria Geral de Apoio aos Municípios, ela recolhe demandas dos municípios, dos prefeitos, que recolhem demandas da população e leva para o governo. A maioria delas são ligadas à infraestrutura, mas são também ligadas a quase todas as pastas do governo, né? Sim, a superintendência é de apoio aos municípios, todos os municípios do estado em todas as áreas. A intenção do governador, quando ele criou a superintendência nossa, é para agilizar o governo na liberação daquilo que é de bem para cada município do estado do Paraná. Talvez o município está lá com a reivindicação grande no governo do estado parado, então nós temos que fazer e agilizar. A grande questão hoje é essa, o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, tem pressa para que concretizamos todo esse projeto. E é isso que nós estamos fazendo, ouvindo as demandas dos municípios, nas reuniões de micro região, participando aí vocês da mídia, tem um papel fundamental também. Nós vamos trabalhar aí para que o estado do Paraná seja um estado bom, um estado pessoal, possa se viver bem. E esse grande desafio nosso hoje, mobilidade urbana e as metropolitanas. e os metropolitanos.